A Câmara Municipal de Estreja deu uma conferência de imprensa no dia 18 de setembro no Cineteatro de Estreja para apresentar algumas novidades à população realcendo, entre outros, os novos investimentos no teatro a apresentação da nova coordenadora que vem substituir Pedro Fernandes e a programação para o último trimestre deste ano Abilo Silveira, vereador da Câmara Municipal de Estreja começou por fazer um balanço da atividade do Cineteatro desde que abriu Gortas, em 2006 Os pontos altos foram a quantidade e qualidade dos artistas que passaram pelo teatro bem como o reconhecimento do Cineteatro como uma entidade que aposta na cultura sendo uma prioridade da parte da Câmara o contínuo do apoio O Cineteatro tem um orçamento de perto de 400 mil euros e apenas uma receita que não chega aos 20 mil euros Interrogado se a saída de Pedro Fernandes teria a ver com estes números Abilo Silveira não confirma mas o Ribeirinhas sabe que a Câmara pretende aproximar os custos da receita no sentido de baixar o orçamento do Cineteatro em anos de crise e contenção A nível dos investimentos o Cineteatro já inaugurou um novo parque de estacionamento e breve vai passar a possuir um sistema digital de cinema o que vai permitir poder passar a contar com o cinema 3D o investimento vai ser superior a 60 mil euros mas Abilo Silveira durante que é uma necessidade acompanhar os novos dentes e as novas tecnologias Fátima Alçada é a próxima coordenadora que vem assim substituir Pedro Fernandes que durante 5 anos esteve na frente do Cineteatro e que em abril não renovou o vínculo que tinha a autarquia este regente para Abilo Silveira só faz falta quem está aí mesmo com a saída de Pedro Fernandes em abril o Cineteatro não baixou a qualidade graças a minha equipa muito dinâmica e motivada a Fátima Alçada não é de todo uma estreante neste tipo de coordenação pois no seu currículo já tem enorme experiência tendo estado em diversas autarquias do país ao serviço da cultura esta responsável garante que vai introduzir algumas novidades e antes de mais desafios em mãos deste novo projeto é abraçar aqui este novo projeto em esta range que destaques vamos ter nós aqui nesta agenda? Muito obrigada há alguns destaques que eu gostaria realmente de falar já tive a oportunidade de referenciar a criação de um grupo de teatro juvenil que vai ter o seu início aqui no Cineteatro e que se pretende que aconteça este ano e que dure muitos anos e que possa circular pelo país essa é uma grande aposta nossa de trabalho de bastidores em termos de espetáculos eu destacaria já em outubro a presença da Luísa Sobral e o Noi Serve são dois nomes muito recentes na música portuguesa muito interessantes, apesar de muito diferentes mas que eu acho que fazem sentido de vir ao Cineteatro em novembro em novembro é um mês de grande atividade temos a Áurea que se impôs de uma forma absolutamente incrível e rápida no contexto nacional e temos o Starrejase com nomes mesmo muito interessantes como seja o Nelson Cascais, o Bernardo Moreira o João Paulo Santos, o Mário Lajinha temos a capacidade de reunir em três ou quatro dias os melhores músicos nacionais do jazz aqui em Starreja em dezembro eu destacaria a presença do Pedro Mestre cá pela primeira vez em Starreja percebi que ele nunca tinha vindo a Starreja e virá cá mesmo antes de Natal para o seu concerto do último trabalho que gravou agora este último ano e terminou o ano com o Exército Russo que é um espetáculo que já é conhecido das pessoas de Starreja, dos Starrejenses e que virá cá, quer repetir penso que também o público quer repetir o fecho do ano com este espetáculo A criação desta nova escola de teatro vai fazer-lhe explotar a cultura logo do mais pequenino? Este, eu espero que sim não será do mais pequenino uma vez que é um grupo de adolescentes pretende-se que sejam pessoas entre os 12 e os 18 anos 19 anos portanto, queremos trabalhar com adolescentes com os pequeninos vamos trabalhar de outra forma também com oficinas e com espetáculos queremos é que eles despertem para outras áreas que são interessantes para a representação para eles perceberem que há mais para além da televisão com todo o respeito que a televisão nos merece mas que pode haver outras coisas mais interessantes e que eles sejam, se não forem excelentes atores que sejam um excelente público é o que se quer O grande desafio vai ser chamar mais os Starrejenses aqui ao Cine de Atos? O grande desafio é me atorcecer toda a aprovação que tem vindo a ser feita no Cine de Atos de Starreja com o sucesso reconhecido por todos portanto, e por todos eu acho que isso é o grande desafio que nós temos para esta grande casa os tempos são difíceis mas tendo em conta tudo aquilo que nós conseguimos apresentar tendo em conta, no fundo, a nossa programação penso que vamos trazer e continuar a trazer cá a Testareja muita gente uma vez que a programação é diversificada é multidisciplinar e no fundo do gosto de todos portanto, é esse o nosso propósito O novo grupo de colaboradores também poderá trazer esta novidade e este reforço? Sim, o grupo de colaboradores na sua génese mantém-se realmente há alguns reforços que são sempre bem-vindos quando se traduzirem numa mais-valia que é isso que nós esperamos para o espaço penso que realmente temos uma equipa consolidada uma equipa que tem dado provas de grande eficácia, de grande rigor de grande compromisso com o próprio espaço e empenho, dicação o vestido da canisola sente-se por parte dos colaboradores que nós temos no Cine de Atos de Starreja e o município de Starreja só pode estar orgulhoso deste tipo de colaboradores esperando que os reforços que vêm para o Cine de Teatro se enquadrem nesta forma de estar nesta forma de ser e nesta forma de agir dos colaboradores existentes E um convite para o Starrejense deixar um convite a todos eles que venham ver o espetáculo do Cine de Teatro estejam atentos às regentes? Sim, realmente os Starrejenses por si só já estão por norma atentos àquilo que se vai fazendo no Cine de Teatro mas nunca é demais reforçar que venham até esta casa esta casa é muito acolhedora é um grande espaço um bonito espaço acolhedor e com certeza se vão sentir bem porque tenho a certeza que quando saírem daquela porta para fora o sorriso é maior e por dentro estão muito melhor portanto porque estão ricos estão enriquecidos com aquilo que vêm aqui porque a nossa preocupação é trazer espetáculos de grande qualidade de grande valor e que se calhar eram há bem pouco tempo e pensáveis se apresentarem no palco do Cine de Teatro agora é uma realidade os Starrejenses as pessoas da região enfim toda a gente pode vir até ao Cine de Teatro até assistir e aplaudir os espetáculos que se vão realizar e que vêm e que vêm vindo a realizar-se no Cine de Teatro de Starreja e que vêm vindo aqui e que vêm vindo por李 e que vêm tak e que vêm really e que vêm e que vêm e que a gente